O dela tem fios de ouro, o meu não. Ele não foi justo comigo. Atrapalhei? Não. Jade, você tá feliz? Com o casamento? Muito. Ana, o que você tá fazendo com o meu lenço na mão? Por acaso você abriu minha mala? Não, só queria mostrar pra mim, Ana. Você não me pedisse que eu mostrava, eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas. Você tá me ouvindo? Eu nunca dei intimidade pra você abrir minha mala. Ô Jade, você tá me acusando? Você acha que eu ia roubar o seu lenço? Ela é que nunca mais bota a mão no que é meu. Você tá me escutando? Nunca mais! Anda, Jade, não fale assim com ela que ela tá grávida. E você não se mexe também, Amina. Porque eu não quero que o filho dela nasça? Ah, eu? É isso mesmo, morre de medo que eu tenho um filho homem a Said. E você perca o seu lugar de primeira esposa. Você tá louca, Hania? Morre de medo de ser jogada no vento. Você que morre de medo de eu me harmonizar de novo com o Said. Se Hania perdeu o bebê, a culpa é sua, Jade. Invejosa. Você que é invejosa, que ela me faça dançar no seu enterro. Que ela diminua a sua sorte, sua cobra. Você que é uma cobra, Renan. Eu tô aqui nessa casa, ela é testemunha disso. Prova isso, senhor. Said, Said. Jade tá fazendo Hania perder o seu filho. Ah, não. Viaba, viaba. Mas ela tá vendo a cobra, a ser feita, a cobra. Eu também sou sua amiga, é você, Jate. É você, Jate. É você, Jate. Jate, chega. Sempre que eu souber. O que você tá fazendo com ela? Ela que fez comigo, Said. Jate. Ela abriu minha mala, a hora de mexer nas minhas coisas. Mentira, Rabib, eu não abri a mala dela. Eu nem cheguei perto, ela tá me difamando. Hania. Solta, solta. Não abriu, não, não abriu, Said. Eu tava aqui e eu vi. Olha aqui, quando eu entrei aqui, ela já tava com o meu lenço na mão. Mentira, Rabib, eu não peguei o lenço dela. Ela tava em cima da cadeira, eu só tava olhando. Safi. Safi, eu não quero discussão aqui dentro por causa de um lenço. Ela tá me afastando de você, Rabib. Mas pode mentir desse jeito. Vocês vão pagar por tudo isso no dia do juízo, porque ela vai pedir contas pra vocês duas. Jate. Você é que vai arder com mármore do inferno pelas coisas que você faz. Safi. Safi. Não briga mais com ela. Ela tá carregando meu filho. Se você briga com ela, você briga com meu filho. Obrigado. Ela não vai mais brigar com você. Ela não vai mais brigar com você.